Anac, Anvisa, Anatel, são apenas três nomes de agências reguladoras que entraram no cotidiano do brasileiro para fiscalizar as atividades de setores da economia. Hoje, pela primeira vez, as agências se encontraram para trocar experiências. Participaram Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Peru e México. Há 13 anos foi criada no Brasil a primeira agência reguladora. A Anatel tem como papel fiscalizar e desenvolver as telecomunicações no país. Desde então, surgiram outras agências para tratar de assuntos como energia e saúde. Hoje, pela primeira vez, a experiência brasileira e a de outros países da América Latina se encontraram. Este seminário nos permite, pela primeira vez no Brasil, reunir representantes de vários países da América Latina para a troca de experiências sobre medidas que vêm sendo adotadas com o objetivo de ampliar, de melhorar a qualidade da regulação de forma adequada ao contexto dos países latino-americanos e com a perspectiva de promover a integração cada vez maior entre o Brasil e os seus países irmãos da América Latina. No encontro, também foi tratada a criação de uma rede latino-americana para manter a troca de experiências e informações de modo permanente. A ideia é buscar mais qualidade na regulação. A regulação envolve todos os métodos de controle usados no projeto, compras, fabricação, embalagem, rotulagem, armazenamento, instalação e assistência técnica de todos os produtos fabricados ou importados para comercialização no Brasil, além de prestação de serviço. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, lembrou que desde 2007 o Brasil conta com o programa de fortalecimento da gestão e regulamentação, o PROREG, e ressaltou a importância das agências para a economia. Sabemos que a regulação traz benefícios importantes para o conjunto da economia de um país. A regulação e a transparência são particularmente importantes no contexto da atração de investimentos em áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional. Cabe ao Estado, no exercício da função regulatória, contribuir para a garantia do direito dos consumidores, a estabilidade dos mercados e o contínuo aperfeiçoamento dos instrumentos de supervisão e de controle social.